Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo, e olha só essa imagem, gente, olha só essa bagunça, sério, perdi a vergonha já de mostrar pra vocês aqui a minha rotina, porque antes, né, eu tentava fazer o máximo pra deixar tudo arrumadinho, não é que eu fiquei desleixada não, gente, é porque eu fui dormir ontem, uma hora da manhã, essa caixa tombou, ela não tava tombada, eu fui dormir uma, pra não mentir, duas horas da manhã, um pouquinho mais cedo do que a última vez, né, porque não era tanta coisa igual da outra vez, mas acredito que quando eu passar essas sacolas tudo ali pra cima, vai preencher também, porque coisas grandinhas, sabe, aí vai enchendo, mas gente, eu já embalei, já coloquei notinha, já fiz tudo, já fiz cobrança de cliente, e por que eu não mostrei pra vocês? Porque senão, aí sim, eu ia acabar umas, não era nem três, ia ser umas quatro horas da manhã, porque pra você gravar e fazer algo ao mesmo tempo, você tem que dividir ali o tempo e saber que você tem que dar uma atenção pra câmera, pra ver onde ela tá gravando, pra falar, pra pensar pra falar, enfim, então por isso eu já fiz tudo, aí esse vídeo não vai ser arrumando encomendas, mas eu vou mostrar pra vocês o total, tudo certinho, quanto que foi, assim, vai ser bem rapidinho, porque eu também já tenho que sair, né, vou mostrar pra vocês alguns pronta entrega que saíram ontem e hoje de manhã também, graças a Deus, gente, tá, assim, esses últimos meses estão me surpreendendo, pronto entrega que eu achei que ia ficar parado, tá saindo rápido, por isso que é bom sempre ter um pronto entrega, não saiu hoje, pode ter certeza, daqui uma semana ou outra, vai fazendo divulgação de novo que sai, tá bom? E, gente, tudo bagunçado, eu acabei de receber um pedido de uma cliente querendo um sabonete, aí eu mandei pra ela aquele sabonete ali da Avon, da Encanto, que é a minha última caixinha, inclusive, e o da Natura, que eu tenho aqui da Ecos, uma caixinha de sabonete, tô esperando ela me responder qual que ela quer, aí eu já embalo junto com vocês, aí o que que eu vou fazer? Arrumar essa bagunça, juntamente com vocês, e deixar já tudo bonitinho pra eu conseguir fazer minhas entregas. Oi, gente, cá estou eu novamente, o vídeo que eu iniciei foi um vídeo passado, aí, gente, aconteceu muita coisa na minha vida nesses últimos 2 pra 3 dias, que eu ia iniciar o vídeo arrumando encomendas, só que eu já tinha arrumado, mas mesmo assim eu iniciei, então, estou fazendo aí uma continuação, tá bom? Gente, chegou coisa da Shopee, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, o que mais? Tenho que correr pra fazer tudo bonitinho, tô aqui limpando, ó, a escrevaninha, porque eu vou trazer o notebook pra cá, eu tenho que trabalhar no notebook, e também vou mostrar pra vocês o que chegou, tá? Pras vendas, e hoje aqui pra mim é dia 14, não, gente, hoje é dia 15, tanto, ó, tá vendo, que eu não tirei esse papelzinho daqui, gente, eu fiquei esperando o pagamento de um cliente pra pagar isso aqui, ó, né, como o valor é mais baixo, pensei, nossa, ela vai me passar o valor, ela não me passou ainda, então, tô em atraso com esse boleto aqui, aí eu vou ter que pegar o meu dinheiro aqui pra pagar pra depois receber da cliente, mas foi o único que aconteceu esse mês. Aí, gente, uma vez por mês acontece disso, de atrasar um boleto, mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o planejamento fez com que eu me organizasse mais, porque antes eu atrasava, não era um não, era uns dois, três por mês, eu pagava multa, nesse aqui eu vou ter que pagar multa, mas como o valor é baixo, a multa não vai ser muito alta. Quanto maior o boleto, ó, tipo esse daqui, maior o valor, quer dizer, maior é a multa. Então, o planejamento semanal me ajudou muito nisso, né, aí acontece que eu não atraso tanto os boletos e me organizo mais, e tem mais post-it pra passar pra cá. Eu ia até, eu já tava até esquecendo de gravar aqui pra vocês, tava limpando, eu, nossa, eu comecei o vídeo e não terminei, comecei no outro dia, tô continuando agora, né. Gente, então, dia 14 venceu o boleto, que foi ontem, e hoje aqui pra mim é dia 15. Hoje, dia 15, dia do cliente. Então, já vou preparar umas coisas aqui, eu aproveito pra já mostrar pra vocês o que eu faço. Eu vou pegar ali o meu, como que é o nome, gente? Mini Studio? Acho que é Mini Studio o nome. E vou tentar fazer umas fotinhas legais. O que eu tinha que ter comprado, gente, é tipo uns galinhos de folha, sabe, umas coisinhas assim mais, verde, pra colocar ali junto no Mini Studio pra tirar as fotos. Vou mostrar tudo pra vocês, então já peço pra você deixar o seu like pra ajudar o canal, se inscrever se você é novo, chegou aqui de paraquedas, ativar o sininho das notificações e deixar aqui abaixo o seu comentário, tá? Gente, ainda tô respondendo os comentários de outros vídeos antigos, eu tô indo assim. Então, por isso que eu não respondi o dos vídeos recentes, tá bom? Bom, pessoal, é isso, vou só terminar de limpar aqui, já trago vocês aqui comigo com a escrivaninha limpa e com tudo aqui em cima já. Bom, gente, antes de mostrar ali pra vocês, eu vou mostrar aqui, eu deixei aqui em cima todo, todas essas encomendas que estavam em cima da escrivaninha. Então, como tava ocupando espaço, eu vou deixar aqui em cima da cama, conforme o dia for passando, eu vou fazendo as entregas. Onde eu fiz na base de umas 10 aqui as entregas, ontem. E olha o tanto que ficou, gente. Ficou muita coisa. Ah, vou mostrar pra vocês que chegou coisa nova, gente. É, pra bloquinho. Ó, vocês vão ver aqui, ó, que eu coloquei papel sulfite, pra não ficar sem nada na sacola do cliente. Aí vocês vão ver que eu comprei coisa nova, tá bom? Tchau, 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 tchau. Bom, gente, como vocês viram aí no videozinho que eu fiz, organizei aqui a escrivaninha, ficou bem mais espaçosa. Claro que tem muita coisa. Como eu vou mostrar aqui no chão pra vocês? Eu tô tentando fazer o máximo pra não deixar muita coisa mutuada. Ontem eu saí pra fazer entrega, eu cheguei tarde. E eu cheguei em casa, a casa, né, antes de eu sair tava uma bagunça, aí eu cheguei, o esposo tava limpando. Aí já foi um alívio, né, gente, porque eu não precisei fazer muita coisa hoje. Aí o que eu tenho que fazer, o que eu tive que fazer, né, estou fazendo, arrumar aqui, terminar o meu trabalho, porque eu tenho consulta médica hoje à tarde. Então, eu já tenho que adiantar as coisas. Pagar o boleto atrasado. E aqui ficou a minha caixinha com alguns rolinhos ali da... Esqueci o nome, gente. Os rolinhos ali da maquininha que eu guardo. Meus dois cadernos que eu tô usando atualmente. Aqui é amostrinhas da Oboticário. E aqui embaixo, amostrinha de batom. E logo abaixo tem de base, né, bisnaguinha de base. Esse aqui em cima é feminino. E embaixo, masculino. Minha maquininha do Mercado Pago. Gente, eu falei pra vocês que eu ia comentar sobre a Mercado Pago. Por que que eu não compro uma maquininha que tem os juros baixos, igual a Tom? A Tom tem os juros bem mais baixos do que a do Mercado Pago. Mas, eu prefiro continuar com a Mercado Pago porque foi uma marca que me trouxe confiança. Foi uma marca que me atendeu com dedicação. Porque quando eu precisei, eles me auxiliaram. Desde a minha primeira compra, eu lembro como se fosse ontem, eu tava trabalhando numa loja. E chegou uma moça e falou assim, olha, eu sou do Mercado Pago, eu tô passando pra vender maquininha. Esse aqui é lançamento. E foi mostrando, falando dos benefícios. Eu pensei, nossa, eu trabalho com vendas? E não tenho uma maquininha. Pra não mentir, eu tinha uma pretinha da Mercado Pago, aquelas bem antiguinhas, que hoje nem vende mais. Aí, eu, né, olhei pra moça, eu vi que ela tava, né, ali naquele entusiasmo. Eu pensei, por que não? Eu lembro que na época eu era noiva ainda, e eu vendia bastante já. E muita gente me perguntava, eu pensei, vou comprar uma maquininha. E desde o início, Mercado Pago sempre emita você aquela assistência. Quando dava algum probleminha de conexão, qualquer coisa com a maquininha, eu ligava, eles resolviam rapidamente. Quando eu completei três anos em trabalho com a Mercado Pago, a minha maquininha parou de reconhecer o chip. E rapidamente, conversei com a moça, passei os dados, enviei a minha maquininha pelo correio, eles me mandaram, em menos de uma semana, essa nova maquininha aqui. Se eu conseguir deixar aí na tela, quais são as tarifas, taxas, juros, tudo bonitinho dela, eu mostro aí na tela pra vocês. E essa aqui, gente, maravilhosa. Ela é rápida, ela não me deu trabalho desde quando chegou, sempre muito eficiente. Ela é maravilhosa. A Tom tem uma desse mesmo formato, gente, desse mesmo jeitinho aqui na cor verde, né? Eu até dei uma pesquisada e tudo, mas pensei, gente, não tem lógica eu gastar com uma maquininha nova, né? 200, 300 reais, se eu tenho a minha, se eu já uso... Organizador de canetas, aqui tem umas amostrinhas, olha, coloquei aqui, joguei alguns papéis fora que estavam ali, meu grampeador. E, gente, como vocês viram aí no videozinho, olha só essa coisinha que chegou da Shopee pra mim. Eu tinha comentado no vídeo, não lembro qual vídeo foi, mas posso estar deixando o card aí, se o YouTube deixar eu colocar, né? Aí eu vou e mostro pra vocês no vídeo, eu falo, na verdade, pra vocês no vídeo que eu encomendei o Mouser Pad. Esse aqui é o Mouser, esse aqui é o Mouser Pad. E na escola, gente, eu sempre gostava, na hora que eu vi na Shopee, na hora que eu foquei, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu gostava muito de geografia. Eu lembro que eu viajava, né? Quando tinha aula de história, aula de geografia, e eu pensava, nossa, eu amo mapa, eu gosto de ver mapa, tanto que, às vezes, eu do nada tô lá, no Google Maps, vendo outros países, né? Enfim, gente, é um gosto pessoal. Aí aqui tem uma espuminha, pra quando você estiver mexendo, seu braço não ficar, seu pulso, né, não ficar muito pra baixo. Aqui, ó, ele fica mais confortável. E, pessoal, na loja que eu comprei, tinha um porta... É porta-copo? Eu não sei. Só sei que eu achei muito legal, gente, ó, o material é muito bom. E tem aqui o continente africano, né, o europeu. Gente, eu amei mesmo. Então, se tiver algum copo, escorrer um pouquinho de água, eu colocar aqui em cima, não vai manchar a escrivaninha. Da mesma forma, a garrafa, né? Bom, pessoal, outra compra que eu fiz na Shopee, e são... Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu paguei, acho que foi vinte reais. Isso porque eu paguei o frete. Paguei, acho que uns dois e pouquinho ou mais de frete. Esse cinco, gente, tava por doze e noventa e nove. Então, se você tiver um cupom muito bom aí, dá pra pegar. É que eu realmente não vi problema pagar vinte reais em cinco. Porque vai durar muito. Vou enjoar de ver essa estampa? Vou. Mas eu gostei da promoção, gente. Bom que dura bastante, não precisa estar pedindo de novo na Shopee. Ó, tá escrito assim, gratidão por nos escolher. Aí, aqui eu vou colocar o nome do cliente. Prepare-se para se apaixonar. Registre esse momento e nos marque no Insta. Aqui embaixo eu vou colocar o Instagram. E aqui eu vou colocar a descrição. Se eu não me engano, é cem folhinhas em cada bloquinho. Então, vai durar muito. Aqui estão as minhas fitas olfativas, né? Bloco de fitas olfativas da Avon e do Boticário. Meu notebook, que eu já mostrei pra vocês no vídeo da Conquista, tá? Se você chegou aqui e não viu, gente, vai lá ver. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês quando chegou, eu abri junto com vocês. Né? Fiquei muito feliz, gente, pra trabalhar. Então, nossa, tá sendo maravilhoso. Aqui do lado, pessoal, eu deixei catálogos. Esse aqui é da campanha dois. Estamos na campanha vinte. Esse daqui, ó, dezenove. Isso aqui nem era pra tá aqui mais. Esses dois aqui são da campanha dois. É que eu já deixo catálogos novos. Às vezes eu quero comparar preço. Se tem coisa que nessa campanha veio, na outra não veio. Porque a Avon, gente, tá tirando muita coisa de linha. Tô recebendo muita mensagem sobre isso. Mas ok. Deixei aqui dois pares de catálogo Avon de beleza e casa estilo da campanha vinte, que é a campanha que estamos. Então, tem que focar nela. Tem aqui o catálogo da Oboticário, ciclo quatorze e ciclo dezesseis da Natura, gente. E ciclo quinze. Ciclo quinze, eu mandei um pedido esses dias. Tá pra chegar. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar a caixinha, tá bom? Bom, gente, é isso. Organizei aí, mais ou menos. Ficou até, assim, mais espaçoso, sabe? Depois eu vou colocar essa campanha dois lá pro fundo, porque aí fica melhor. É isso, gente. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar no notebook. Aí eu vou gravando a minha rotina aí pra vocês de pouco a pouco. Gente, eu vou fazer pra cá, ó. Aqui já tem pronta entrega das coisas da Abelha Rainha. Não sei pra vocês o que aconteceu com esse produto aqui lá no vídeo de abertura de caixa à Abelha Rainha, tá? Vazou o produto e o produto, como tem uns produtos fortes nele, né? Olha o que aconteceu com as letras. Vazou, foi pouco, mas vazou, né, gente? Aí fica feio levar assim pra cliente. A cliente de cara falou, não, sapo, é de outro. Ó, aqui atrás também algumas letrinhas saiu do lugar. Ai, não gostei. Aí eu tô achando que é porque tava na distribuidora lá de estoque há muito tempo, né? Aí eles foram e colocaram na minha caixa pra substituir o que eu tinha feito pedido lá no site. Tá, gente? Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês que a vida de youtuber não é fácil. Tô aqui colocando uns cards e por mais que eu salve aqui, depois o YouTube não coloca os cards. É complicado. Mas eu gosto, gente. Eu gosto de trabalhar com o YouTube, eu gosto de postar os vídeos pra vocês. Gosto dessa rotina, apesar de que às vezes dá uma atrasada, né? Eu queria ter postado esse vídeo da Abelha Rainha que eu acabei de jogar aqui pro YouTube. Acabou de ser lançado no YouTube mas eu queria ter postado bem antes tanto que esse vídeo foi gravado no domingo hoje aqui pra mim uma quinta. Ainda tem expressão feminina tem... O que mais? Mais amigas e Hiroshima que eu ainda vou editar pra postar. Tipo, pra editar, gente você tem que sentar você tem que raciocinar você tem que saber o que você vai colocar no vídeo ou não. Então, tem pessoas que acham que não mas uma edição de vídeo dura duas, três horas fora que você tem que ficar parando pra fazer outras coisas então não é fácil, tá? Ser youtuber não é fácil porque exige tempo dedicação esforço e paciência muita paciência tá? E é isso, gente aí depois eu vou mostrando mais algumas coisinhas que eu tô fazendo aí. Ah, tirei aqui, gente o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês se vocês não viram eu mostrei em um dos vídeos um pouco mais antigos aí o meu mini estúdio, tá? Deixa eu mostrar aqui embaixo como ele é olha, ele tem LED, gente essas LEDzinhas quando eu conecto aqui com esse cabinho USB ó e coloco na tomada com a caixinha do carregador aí aqui brilha aqui brilha fica deixa o produto bem bonito aqui embaixo aí aqui, gente é um EVA, tá? que já veio nesse mini estúdio eu prendo eles ali em cima e tem o EVA preto veio o preto e o branco o branco já sujou aqui, gente e é EVA imagina você limpar um EVA branco então é complicado tinha que ter outro material, né? não sei algo que desse pra limpar mas é isso, gente eu gostei do meu mini estúdio apesar de não usar muito ele acho que é porque ele tava muito guardado hoje eu vou pegar pra fazer divulgação de dar desconto pras clientes porque é a semana da cliente gente, hoje é dia 15 dia do cliente então vai ser a semana toda aí com promoções pras minhas clientes maravilhosas então é isso, pessoal e depois eu vou ligar a luzinha vou mostrando aí pra vocês talvez eu termine esse vídeo só à noite ou depois que eu voltar do médico, né? porque já tá dando a hora já daqui a pouco o que eu não gostei nesse mini estúdio olha é isso aqui, ó ele deveria ficar assim mais ou menos pra dar amplidade aqui pro espaço, né? mas ele fica assim, gente, ó tá vendo? claro que quando eu tiro a foto o produto dá uma amplitude quando eu jogo ele aqui pro fundo gente, se eu estiver falando amplidade me perdoem é costume errado, viu? é um provérbio dito popular porque não existe amplidade é amplitude gente, eu me encontro aqui agora numa situação onde eu e o Alan saímos pra fazer a entrega fizemos a maioria ó, ali no chão dá pra ver o tanto que ainda falta deixa eu contar três seis sete oito umas oito entregas ainda pra fazer tá? aqui embaixo está meus pronta entrega ele tá lá fritando uma batata pra gente e gente graças a Deus pelo menos eu fiz as entregas mais importantes assim eu digo de pessoas que queriam mais os produtos ficavam mandando mensagem minha maquininha aqui tá carregando gente olha a forma que ela carrega acho bem bonitinho um jeito que carrega aí tá carregando e ela tava tipo esgotada mesmo aí coloquei aqui e coloquei também gente ó, esse cabo cinza é do mini estúdio por isso que vocês estão vendo um monte de fio aqui mas é por conta disso olha como que fica gente por isso que eu falei pra vocês que eu queria ter uma decoraçãozinha do tipo um galinho nem que seja de plástico pra dar um cheguei né eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui em casa pra colocar mas é dessa forma que fica gente deixa eu ver se eu consigo gravar aqui ó como fica nossa eu gostei muito vou usar agora pra tirar umas fotos editar o vídeo da expressão feminina pra postar já amanhã pra vocês depois tem mais amigas e Hiroshima bom gente eu já tô aqui em outro dia mas vou finalizar esse vídeo mostrando aqui as minhas anotações das comprinhas dos pedidos feitos do mês agosto tá uma baguncinha aqui em cima hoje eu tava trabalhando aqui e tava editando o vídeo também mas eu vi que eu não tinha terminado e não tinha mostrado aqui pra vocês essas anotações pra cá é da campanha passada tá esses aqui são de agosto ó aqui foi feito abelha rainha tudo bonitinho do jeito que vocês já sabem que eu faço a Hiroshima e aproveitando já tem vídeo no canal aí desses produtos dessas marcas quero dizer abelha rainha Hiroshima mais amiga expressão feminina tá já tá tudo postado aí no canal e aqui da Hiroshima gente a diferença da anotação é que eu coloco o código a descrição do lado da descrição o tamanho o valor e o nome do cliente então eu tenho todas as informações em três linhas tá e aqui foi que eu anotei ó até aqui 956 aí depois eu adicionei um vestido pra mim que foi aquele que eu mostrei pra vocês mais amigas expressão feminina ventilador tá ligado tá gente por isso que tá fazendo tá mexendo nos papéis que estão ali e aqui eu fiz a cobrança de setembro aí fui colocando os nomes os valores dentro dos quadradinhos tudo bonitinho muita gente que já pagou tem que colocar pago ó total deu 1729 mais 71,80 mil então eu acrescentei aqui o que eu pedi também pra contabilizar depois pagar 1411 e lucrar 309 é um valor muito alto pra lucrar só isso né gente mas como vocês podem ver os produtos das marcas da distribuidora a maioria é 20% então acaba que diminui aí a porcentagem bom pessoal é isso quero aqui agradecer a você que chegou até aqui espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina né mostrando aí um pouquinho das vendas não deu pra mim fazer eu arrumando encomendas de clientes tudo bonitinho igual eu sempre faço é essa semana foi assim bem complicada tanto que eu pensei que nem ia dar tempo de trazer os vídeos mas graças a Deus eu tô conseguindo me organizar cerca das edições e vou finalizar esse aqui agora e o próximo vídeo gente vai ser o da abrindo caixa natura ciclo 15 eu achei que nem ia ter pedido mas teve pedi alguns pronta entrega também e depois vai ter outro vídeo também que eu também já estou editando tá gente é isso espero que vocês estejam gostando dos vídeos um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e aí Obrigado.